Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vim aqui propor um desafio. O que é o que é? Eu tenho uma questão de pergunta. Qual a sua foto preferida? Qual o esporte que você gosta de praticar? Vocês já repararam quantos elementos visuais tem no quadro? Você conseguiu, a partir dessa atividade, pensar um pouquinho sobre a sua limitação? Isso mesmo! Vamos usar uma parlenda. Eu trouxe mais uma arte aqui pra gente conhecer e apreciar. Nós vamos continuar falando sobre comunidade. Primeiro vamos cantar. Se divirtam. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Nossa história de hoje chegou ao fim. Mas a gente continua essa história na próxima semana. Eu, assim como toda a equipe do colégio, estamos com muita saudade de vocês. Até a próxima aula e boa brincadeira. Vejo vocês depois. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!